Bem-vindo ao canal Receita dos Berkiel Se você não é inscrito, já se inscreve, curta, comente e compartilha Se você já é inscrito, bora fazer esse bolinho de laranja Quem não gosta de um bolinho de laranja com cafezinho no lanchinho da tarde? Para começar nossa receitinha, o que eu vou utilizar? Duas laranjas, essa é laranja pera Esse bolo é diferente porque ele é sem a casca No nosso canal tem um vídeo de um que eu faço com a casca Esse é diferente e a cauda dele também é diferente, é morna Olha que delícia, vamos começar então Duas laranjas pera, sem a casca O que eu vou tirar? Essa parte branca do meio e as sementes Essa parte branca amarga Vou tirar Essa parte a gente não vai utilizar Vou tirar a semente Hum, é um bolinho ideal para tomar um cafezinho Bora cortar essa laranja A outra são duas laranjas Ó, vou cortar outra novamente Para quem está chegando agora Não vai a parte branca A gente vai cortar aqui É uma receita bem diferente Vou tirar o carocinho dela, a semente Também não precisa picá-la bem picadinha Porque a gente vai bater no liquidificador Pode cortar grosseiramente Ó, separei a semente Vou cortar aqui ó, bem grosseiramente mesmo Vamos colocar no liquidificador Nessa primeira parte a gente vai colocar essa laranja no liquidificador A gente vai colocar para bater Uma xícara de óleo Lembrando que a minha xícara tem 240 ml Colocando o óleo E dois ovos Que eu vou quebrar separadamente Como eu sempre falo para vocês É bom esse bolo, né filho? Esse bolo é maravilhoso, pessoal Agora vamos bater Bem batidinho, olha A gente vai colocar numa bacia Gente, o cheiro que fica Sabe por quê? Porque a laranja já está sem casca Fica um perfume maravilhoso O que que eu vou colocar agora? Duas xícaras de farinha de trigo Que eu vou peneirar Porque a gente peneira O bolo fica mais fofo E tudo que a gente quer é um bolo fofo Peneirar Antes do outro ingrediente Eu já vou dar uma mexida aqui Já liguei o meu forno A 180 graus Agora A gente vai vir com o quê? Duas xícaras de açúcar Que eu também vou peneirar Vocês podem observar Que é um bolo simples De fazer Rápido Deu vontade de um bolo De um doce Vai lá e faz Que é bem rapidinho Ó, porque eu peneiro Porque sempre fica uns gruminhos de açúcar Agora eu vou mexer bem Essa mistura A forma que eu vou utilizar Nesse bolo Ela mede 24 por 30 Antes de eu Já vou colocar Manteiga e farinha Nela e deixar pronta Olha que massa deliciosa E o cheiro, né filho? Tá delicioso Vocês vão ver A etapa da calda Que é diferente E deliciosa Agora que eu bati bem Eu vou colocar Uma colher de sopa De fermento Que equivale A tampinha A tampinha é a medida Eita Agora a gente vai só mexer Levemente Pro fermento não perder A propriedade dele Vou colocar na minha forma E vou levar ao forno A 180 graus Por aproximadamente 40 minutos Nosso bolinho pronto Olha que lindo Que fica Gente Faz que vale a pena Ele é delicioso Agora vamos A cobertura Que ela é feita No fogo Olha Liguei o meu fogo Vou colocar Duas laranjas O suco de duas laranjas Meia xícara de açúcar E vou mexer aqui Pra dissolver bem o açúcar Quando isso começar a ferver Você deixa exatos Três minutos Depois que levantar a fervura Enquanto a nossa calda Tá no fogo A gente vai fazer furos No bolo Pra que essa calda Penetre Ele é um bolo Bem úmido Bolo delícia Né filho O cheiro Que tá aqui Passado os três minutos Eu vou jogar Essa calda No bolo Ai que delícia Ele é um bolo Que ele fica Bem docinho Se você acha Que a quantidade De açúcar Não é bom Pra você Você diminui Ou você faz Com aqueles Adoçantes De forno E fogão Eu gosto Bem docinho Eu até sentei Pessoal Pra comer Esse bolinho De tão maravilhoso Pensa num bolo Úmido Olha Úmido Simplesmente Delicioso Um beijo No coração De todos vocês Beijo Filho Beijo pessoal Tchau 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 Tchau